Gênesis 37, a partir dos versículos 12, vai dizer assim José é vendido e levado para o Egito Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém Israel perguntou a José Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém Venha, pois vou mandar você até eles José respondeu, eis-me aqui Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho E traga-me notícia Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém Um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho e lhe perguntou O que você está procurando? Ele respondeu, estou procurando os meus irmãos Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? E o homem respondeu, foram embora daqui Ouvi quando eles disseram, vamos a Dotã Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã De longe eles o viram E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa desta cisterna Diremos que um animal selvagem o devorou Vejamos em que vão dar os sonhos dele Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse Não lhe tiremos a vida Rubem disse mais Não derramem sangue Jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhes façam mal Rubem disse isto para livrar deles a fim de levá-lo de volta ao pai Mas logo que José chegou, seus irmãos despiram-no da túnica E a túnica de talar de mangas compridas que trazia E o jogaram na cisterna A cisterna estava vazia e sem água Depois sentaram-se para comer Levantando os olhos Viram uma caravana de ismailitas que vinha de Gileade Seus camelos traziam espessarias, bálsamo e mirra que levaram para o Egito Então Judá disse aos irmãos O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo a ismailitas Não lhe façamos mal Pois é nosso irmão É do nosso sangue Seus irmãos concordaram E quando os mercadores midianitas passaram Os irmãos de José o tiraram da cisterna E o venderam aos ismailitas Por vinte moedas de prata E os ismailitas levaram José para o Egito Quando Rubem voltou à cisterna Eis que José não estava nela Então rasgou as suas roupas E voltando aos seus irmãos Dizem O rapaz não está mais lá E agora o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José Mataram o bode E molharam a túnica no sangue E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai Como este recado Achamos isto? Veja se é ou não a túnica de seu filho Ele o reconheceu e disse É a túnica do meu filho Um animal selvagem o devorou Certamente José foi despedaçado Então José rasgou as suas roupas Vestiu-se de pano de saco Lamentou o filho Durante muitos dias Todos os seus filhos e todas as suas filhas Vieram para consolar Ele porém recusou ser consolado Ele porém recusou ser consolado e disse Chorando Descerei a sepultura para junto do meu filho E continuou a chorar pelo filho Enquanto isso no Egito Os midianitas venderam José a Potifar Oficial de Faraó Comandante da guarda Amém Bem amada igreja Mais uma vez Está entre nós A palavra do Senhor E nós aqui nesse texto maravilhoso Que nós vamos compreender Pelo Espírito Santo de Deus É uma trama De uma história Muito forte Nessa trama Nessa história Nós vemos a felicidade de um pai Por ter filhos como bênção Não um, mas muitos filhos Nós vemos um homem Que a felicidade Era totalmente plena Chamado Jacó Tinha sobre ele promessas de Deus E sobre a vida de José Que aqui o caçula Também promessas de Deus Mas como uma família Há muitos desentendimentos Em muitas das áreas da nossa vida As famílias têm problemas Mesmo família de crentes Tem problemas Famílias em que ao longo do tempo Dos anos Se manifesta a inveja Se manifesta os ciúmes A preferência de um E para outro Os dedos das mãos Não são iguais Mas neste trama Nesta trama Melhor dizendo Nessa história Sagrada No livro sagrado Nós vamos encontrar Aqui sobre os sonhos De José A inveja De seus irmãos Isso você já sabe Há muitos e muitos anos Sobre a história desse homem Mas o que nós percebemos aqui Que a inveja dos irmãos Está incomodando Os propósitos de Deus Os sonhos que José sonhara O que Deus fez com o que Deus fez com o que José sonhou Não era um sonho simples Mas sim uma revelação Uma luz Um caminho em que Deus tomaria Para livrar o povo Ou melhor Para que ele Alcançasse o que Deus Tinha preparado Ao seu filho Ao seu escolhido Com o título Com o título de nome Com o título de nome Por José Ele teria que passar Por algumas situações Já sendo novo Nós vemos que aqui José é um garoto A Bíblia diz Que com a idade Mais ou menos Dos seus 15 Para 16 anos Acontece essa história É uma luta Quando se há uma virtude E essa virtude Não é reconhecida Nem ao menos Pelos seus próprios familiares Há virtudes em José Em que a sua própria família Desacredita Há um espírito de ciúmes Brotado no coração Dos seus próprios irmãos Quando por sua vez Por ser o caçula da família Tinha uma diferença Em seu comportamento Era um homem De um caráter ilibado Um garoto Que se posicionava Com atitudes De um homem Tinha confiança nele E esta confiança Não estava só No pai Mas também No próprio Deus Que depositara a ele Já um marco De um vencedor Tinha sobre a vida De José O caráter de Deus Tinha sobre a vida De José Um discernimento Espiritual Das coisas Que eram Corretas e certas Tinha sobre José A continuidade Da fidelidade Para com Deus E um espírito Excelente Tomava E ele tinha conhecimentos Daquilo que Deus Tinha dado a ele Já no primeiro sonho Que José tem Onde o Senhor Mostra a ele O futuro da sua vida Profissional Ou melhor O futuro da sua vida Que Deus Através dele Abençoaria O povo de Israel Nenhuma Uma situação Que o Egito Iria viver De uma escassez De alimento Por sete anos Mas antes Deste mesmo sonho Estando preso Lá no Egito O Senhor Já estava Revelando a ele O que tinha Preparado a ele E ele compreendeu E ele entendeu Que o Senhor Tinha a ele Mas O diabo não quis Que ele alcançasse Mas colocar a culpa Somente no diabo Eu vejo aqui Uma responsabilidade Em cada um De buscar ao Senhor O que é de fato Verdade O que é de fato Coisas que Deus Preparou O que é de fato Que Deus tinha Para a sua vida E já estava Demarcado Como um território Assim como Deus Fez com Josué Deu a ele E remarcou Ou demarcou Melhor dizendo Terras Em que ele Fosse alcançar E José Compreendeu Mesmo Não tendo idade Para assumir Uma responsabilidade E o erro Para mim Maior De José Foi abrir A sua boca E contar Aos invejosos E falar As pessoas Que por sua vez Não tinha interesse De saber Mas o interesse Era o raciocínio De cada um Para a maldade O interesse Do raciocínio De cada um Era inveja O interesse De raciocínio De cada um Era armar ciladas A nossa vida A nossa vida Você faz Você faz coisa errada Se você não congrega Se você vai A igreja E não louva Se você não ora É porque não é crente Deveria ser Este pecado Esta atitude Que nós falamos Dos irmãos Veio através De uma geração Corrupta A mente Facciosa Que por Condenação Através do pecado Quando Caim Cai Ou quando Abel Aliás Quando Abel É morto Pelo seu próprio Irmão Já estava No coração No coração De Caim O pecado Da inveja Quando nós Vemos na atitude De Eva A intenção Do coração Da própria Eva Era querer Ser igual A Deus E foi justamente Isso que a serpente Lançou No seu coração E gerou Nela Uma dúvida Será que Os meus limites Que Deus Impôs Será que Eu tenho Que só ficar Nisso Ou devo Ter os conhecimentos Que é De atributos A Deus Em mim Eva Se posiciona Como espírito De inveja Do próprio Deus Se você Analisarmos O que é oferecido A ela Olha Quando Deus Fala Você Não coma Daquela árvore É porque Se você comer Você vai ter Conhecimento E saberá O bem E o mal Está dizendo A ela Por que Que só Deus Tem direito Disso Quando você Foi feita Por ele Teria Direitos Assim Eu quero Lembrar você Que nenhum De nós Temos direitos A nada O que nós Recebemos É como graça Favor Amor E merecido De Deus Para Conosco Mas Esse mesmo Espírito Que tomou A vida De Eva E consequentemente Corrompeu o coração Do seu marido Do seu Companheiro De quem estava Com você Adão Também passou A todos nós Esse mesmo Problema Esse distúrbio De caráter Entrou Nos nossos Corações E estava Dentro Da casa De Jacó Esse mesmo Espírito É manifesto Dentro Da casa De Jacó Nos irmãos De José Quantas Famílias Estão Vivendo Exatamente Isso Igrejas Que estão Passando Por isso Pegar um texto Desse E dizer assim Deus vai Realizar O seu Sonho Sonhador Antes mesmo De corrigir O problema Que está Dentro De sua Casa E despertar A igreja Para que Eu e você Não nos Vestimos Dos mesmos Espíritos Que estava Em Rubem Em outros Irmãos De José A Bíblia Está chamando A atenção Esse texto Está chamando A atenção Para nós Não conspirarmos Contra os nossos Irmãos Primeiramente O exemplo Que aconteceu Na vida De José E que lançou Ele num calabouço E que lançou Ele na cisterna E que lançou Ele como vendido Como escravo Ao Egito Está em minhas Mãos E a sua Se nós Não alentarmos Não tomarmos Atitude Esperante a palavra Quantas pessoas E nós Aqui Estamos esta noite E que estamos Sendo escravos De alguém Em que você Assim como José Está sendo Perseguido Está sendo Caluniado Ou mesmo Chicoteado Pelos seus próprios Pensamentos Nossa vida Crista De acordo Com a palavra De Deus Deve ser Elibada Os princípios Os princípios Nosso Como cristão É nos adornarmos Do Senhor Nos adornarmos Da sua santa E poderosa Palavra Para que Deus Possa ter Livre curso O Espírito Santo Possa trabalhar Em nossa vida E eu preciso Explicar a igreja Antes De nós irmos Para o resultado Satisfatório José Ele não tinha Os mesmos espíritos Que os seus irmãos Ele não tinha Sobre ele A mania De invejar A mania De ter ciúmes Mas ele estava ali Sendo sincero Com o seu pai Por isso Ele destacou Só não com Deus Mas com o próprio pai Quantos de nós Estamos aqui Esta noite E que estamos passando Talvez você chegou aqui Exatamente Vivendo O mesmo problema Pessoas que são Perseguidas do trabalho Pessoas que são Perseguidas por amigos Pessoas que Ao invés de esticar As mãos Para te ajudar Criticam aquilo Que você faz Mas você sabe Que o que você faz Não é para você É para Deus Se o que você faz É para Deus Se o que você pratica É para o Senhor Então fique em paz A sua vida Está entregue Nas mãos do Senhor Eu e você Não devemos Nada para demônio Nenhum Fica em paz O que você tem Feito Talvez Você tenha Tristecido O coração De alguém Ou porque Não fez Por causa Não fez por nada Mas você acabou Fazendo o que era Certo Não mentiu Não enganou Você só foi Verdadeira Só foi verdadeiro E alguém E alguém Se chateou Com você Por causa Da verdade A Bíblia diz Que bem-aventurado A bem-aventurança Deus está dizendo assim A bem-aventurança É aquele que Tem algo a Deus Está recebendo Um galardão De Deus Está sendo Está tendo Uma bem-aventurança De Deus Aquele que padece Por causa Da justiça E por amor A Deus Continue Prevaleça Da verdade Continue sendo Exatamente Quem você é Continue sendo Exatamente Quem você Deus levantou Para ser Se Deus te chamou Para ser um servo De Deus Se Deus te chamou Para ser uma serva De Deus Se Deus te chamou Para fazer algo Na obra Se Deus te chamou Você para fazer algo Até dentro da sua casa Se Deus te destacou Entre os demais Continue sendo Quem você é Não olhe Para aqueles que falam Que enganam Que apontam o dedo Se você está agindo De acordo a palavra Não tenha medo Não tenha medo Deus Está como O justo E aborrece Como as atitudes Do ímpio Deus está Como aquele Que tem amizade Com Deus Que pratica Sua justiça Que pratica Boa obra Através do Espírito Santo Que é da verdade Então Se você Está aqui hoje E está recebendo De alguém Um malefício Está recebendo De alguém Um movimento Com uma cara Carrancuda Ou está apontando O dedo Para você Ou está dizendo Algo contra a sua vida Ou você tem recebido Mensagens Alguém falando De você Descansa no Senhor Se você está Dentro da palavra Não há quem Possa te julgar Não há quem Possa lançar Pedra Sobre aquele Que Deus Escolheu Não há quem Possa A Bíblia Ela é clara Nos exemplos De fé Como cristão A obediência A Deus A obediência A sua palavra Não gera Créditos Algum Para nós Mas gera Fidelidade Para com Deus E sinceridade De espírito Humildes Na presença De Deus E o Senhor Estende as mãos Quando mais precisa Esse texto aqui É claro A verdade Que estava em José Prevaleceu E os longos Dos anos O calabouço O poço Em todo lugar Que ele passou Por permissão De Deus Andar no deserto Acorrentado Ser vendido Pelos irmãos Ser traído Pela sua família Deus não Abandonou Então coloque Isso em seu coração Coloque isso Dentro da sua alma Quando todos Te abandonarem Quando todos Te traírem Quando Deus Deus estiver Enquanto Deus Estiver do seu lado A sua palavra Te susterá A palavra De Deus Susterá Nós Deus é o guarda Fiel Do seu povo Talvez você Tenha vivido Injustiças Talvez o que você Tem mais vivido É decepções Talvez a sua estrada A sua jornada A sua carreira Está cheia De decepções Está cheio De mentiras Que te rodeiam Talvez o que você Mais vive hoje É o mártir E o açoite Daquilo que você Fez De bondade Para alguém E não recebeu Nada em troca O homem Não tem condições De ressarcir Ninguém O homem A mulher A mulher Não tem condições De devolver Nada Para ninguém Mas a palavra De Deus É sustentada Pelo próprio Senhor E ele está aqui Esta noite Dizendo assim Se você Não tem recebido Nada De ninguém A palavra De Deus Nos dá Aquilo Que não Nos deram Glória a Deus Aleluia Perdão Bondade José Estava ancorado Em Deus E trabalhou Na verdade Quando o pai Chama e convida Para que ele Possa levar Alimento Para os irmãos Mesmo sabendo Do desentendimento Mesmo sabendo Que os irmãos Não aceitaram O que ele tinha Contado sobre Seus sonhos José Mesmo assim Toma posse De tudo Que o pai Mandou levar E fez O seu trabalho Irmão Irmã Nosso Deus Esta noite Por esta mensagem Está pregando Obediência Não é por causa Disso Ou daquilo Que nós vamos Sair da presença De Deus Não é por causa De uma falácia De uma cara Carrancuda De um rosto De semblante Decaído Ou de apontamentos Ou de desmerecimentos Que nós vamos Sair da presença De Deus Não, não O Senhor Não tem culpa De homens De corações Maldosos De mulheres De corações Maldosos De mentes Humanas Facciosas Deus não tem Culpa alguma Porque o pecado Está no coração De cada um E ele é enganoso E talvez Quantos Que vivem Dissolutamente Praticam Injustiça Contra os Filhos De Deus Ainda Acham Que estão Adorando Que estão Dando melhor Mas a palavra Está dizendo Assim Não É o Senhor Que julga Os corações Talvez Esta noite Você está Sobrevivendo Em uma base De um caos Em sua vida E não tem Uma base Familiar O texto Aqui está Dizendo isso Talvez De quem você Precisaria Que te ajudasse E estendesse As mãos Para você Hoje Não tem Sido Seu auxílio Mas A mensagem Desta noite A palavra De Deus Está dizendo Assim Que aquele Que vive Permanece Da verdade Permanece Pela palavra O Senhor Tem vitórias E tem vitórias Para mim E você Tem novo Tempo Para mim E você Tem as mãos Estendidas Para mim E você Tem as mãos Estendida Para a sua Família O Senhor Proveu O Senhor Proverá E a sua Misericórdia Não faltará Glória a Deus Aleluia A nossa vida Ela é Rodeada De altos E baixos Talvez José Com a intenção De ajudar Os irmãos Eu não vejo Aqui Exagero Mas a felicidade De como Um garoto Estava No meio Dos mais Velhos Ele queria Dizer Que estava A altura Dos irmãos E que ele Cresceria Ao nível De os irmãos Se desdobrar A ele A felicidade Você deve ter Filho Caçula O meu É assim A minha É assim Tem hora Que ela chega Ela quer ser Igual a irmã Mais velha Ela fica Medindo a altura Com Comigo Com a minha esposa Com o vô Com a minha filha Mais velha Olha como eu estou O desejo Do caçula É não é Às vezes Aquele desejo Que é mais mimado Quer estar sempre à frente Ou quer igualar os outros Não vê a hora Você já foi caçula Você já foi até Nem caçula Mas foi pequenininho A gente conta os dias Para chegar aos 18 anos Talvez eu possa imaginar No meu pensamento Na forma de eu Pensar e analisar a história O desejo de José Era só esse Ele só não soube expressar O desejo do José Era assim Não vejo a hora De fazer 18 anos Aí eu vou tirar Minha habilitação Aí eu vou poder Ser de maior A gente quantos dias Não vejo a hora De ficar de maior Depois fala o contrário Oh meu Deus Estou com 50 já Oh saudade dos 18 Sabe o que é isso? A gente nunca está feliz Com nada Essa é a verdade Mas o caso de José Ele estava crescendo E como o pai gostava dele Até presenteou Com uma túnica Então ele queria Ser igual aos irmãos A felicidade dele Era poder contar Para os irmãos O sonho E saber que ele Estava crescendo E que Deus o faria Justamente Um homem poderoso Que os seus irmãos Se curvaria a ele Sabe onde estava O erro de José? Contar Ele devia ter ficado Quietinho Sabe onde está O nosso problema Às vezes irmã? Em ficar falando O que não deve Nós abrir a nossa boca E contar os nossos sonhos Contar os desejos Do nosso coração Achando que contando Os desejos Do nosso sonho Que Deus tem mostrado A nós Estamos se defendendo Do diabo Engano Quando nós contamos Alguma coisa Para as pessoas Que tem inveja Nós não estamos Nos defendendo dela Nós estamos Servindo elas Porque vai olhar Para mim Para você Vai dizer assim Você é louco Crente é doido Além de ser crente Ele é maluco Você quer chegar Nesse lugar Sem nem ter dinheiro Olha para você Não tem estudo Não tem uma família direita O seu filho Tem problemas Seu marido Está desempregado Você mora Numa casa alugada Nem roupa você tem Cadê seu carro? Não Sabe onde está Os nossos problemas? A maior parte Dos nossos problemas Na boca Na fala Quando Deus Tem algo Para a minha vida E a sua O melhor movimento Nosso É calar Tem coisas Que eu guardo No meu coração E só conto Para a minha esposa E nós estamos Trabalhando Para que isso Aconteça Mas como eu aprendi Isso? Examinando a palavra O diabo Se alimenta Das minhas palavras Porque tudo Que eu falo Meu coração Está cheio Mas quando eu Guardo a palavra Para mim O diabo Não pode ouvir A minha voz Quando eu guardo As coisas Para mim Oculto Em público Deus me honra Oh glória Aleluia Talvez este seja O problema Da sua vida A sua felicidade Atropela As suas palavras Oh glória Deus Aleluia A sua alegria Incomoda O diabo Então Temos que guardar No nosso coração Que quem faz Público É Deus E não eu E você Mas José Fez ao contrário Contou E os irmãos Cresceram os olhos E maquinaram Matá-lo Mas esse texto Você já sabe De cor e salteado De todo o movimento Que foi causado Na vida de José Por causa Da inveja Então vamos ver Se a partir de hoje Eu e você Não passamos Pelos mesmos Processos Por falar Glória Deus Aleluia E o que Deus Tem mostrado a mim Eu prometo A partir de hoje Guardar no meu coração E Deus sabe De todas as coisas E o que Deus tem Para a minha vida E a sua A partir de hoje Guarda em seu coração Glória Deus Aleluia Mãos Estendidas Só de Jesus Mãos Estendidas Só do Senhor Jesus De mais ninguém É a Bíblia Que diz isso Fiel Verdadeiro Amigo Só Jesus Nem a família Às vezes José Foi exemplo Claro Mas Deus Estava no negócio Tinha algo Para a sua vida E o seu pai Um dia Recebe Como lemos aqui A tônica manchada De sangue E no seu coração Meu filho morreu Não Estava mais vivo Do que nunca Porque Deus Tinha planos Sobre a sua vida E usaria o exemplo Para nós Esta noite Porque as nossas Palavras Têm poder Então o Senhor Está pedindo Para nós Então Que nós Possamos guardar No coração A palavra De Deus E guardá-la Em sete chaves E esperar Deus cumprir A sua promessa Glória a Deus Aleluia Quando José Quando José Foi lançado Lá dentro Do poço Deus Estava lá Quando nós E eu E você Passamos Pela tempestade Deus Está lá Deus esteve Conosco E estará Conosco A sua palavra É poderosa Ela é fiel Em cumprir Glória a Deus Aleluia José Recebeu Dos irmãos O que eles tinham No coração Maldade Talvez O que você Tem recebido No coração De pessoas São maldade São um dedo De acusações Coisas Que tem Te perseguido Coisas Que tenham Falado Coisas Que tem Praticado Contra a sua vida A palavra Está dizendo Assim Que o Senhor Está vendo Todas as coisas Deus Está do nosso lado E está enxergando Tudo o que vem Acontecendo Ele Não é o filho Do homem Para que minta E nem se arrependa Glória a Deus Aleluia Se tem Promessas Em sua vida O Senhor É fiel Em cumpri-las Todas E nenhuma De suas palavras Cairão Por terra E eu tomo Posse Desta mensagem Não sei você Mas eu tomo Posse Pode ser Que na sua vida Tudo esteja Enrolado Glória a Deus Aleluia Pode ser Que na sua vida A sua família Está desmoronando Os seus negócios Não estão dando certo Mas a palavra Está dizendo Assim Deus É poderoso Em fazer Absoluta Infinitamente Mais Glória a Deus Aleluia Deus É poderoso Em transformar A nossa Nossa história A nossa vida Glória a Deus Aleluia Ah Eu quero lembrar Aqui que José Também faz menção A Jesus Glória a Deus Ele veio a esta terra E o verbo Se fez carne O verbo Estava no princípio E sem ele Nada do que foi feito Se faria Ele é Deus Glória a Deus Se vestiu De carne De pele E entrou Aqui no ventre De uma mulher Chamada Maria Que teve que gerar Como gerou Eu e você E sobre a sua vida Foi gerada Uma pele Como a minha E a sua Vestiu Nosso pano Calçou As sandálias Da humildade Da simplicidade Habitou Entre nós Glória a Deus E ele só veio aqui Para trazer paz E esperança Assemelhando-se As atitudes De José Veio trazer paz Veio curar Veio libertar Veio soltar Os cativos Jesus veio aqui Para libertar Os enfermos Ele veio aqui Para expulsar Os demônios Ele veio aqui Não para pegar A religião E nem a placa Mas veio aqui Anunciar o reino Da glória Oh glória a Deus Aleluia E José Abriu a boca E contou O seu sonho Para os irmãos Ele não tinha interesse Em pisar em ninguém Ele tinha interesse Em ajudar a família Jesus Veio a este mundo Trazer salvação Mas os seus Não aceitaram O povo Não aceitou E o crucificou E a intenção Era matar José Eu não estou fazendo Analogias José Mas a Bíblia inteira Fala do Evangelho Quem sou eu Para torcer a palavra José Em seu comportamento De sinceridade Com o pai Não pensou Na desobediência E no medo Mas continuou Em sua missão Foi lançado No poço Foi vendido Como escravo Foi levado Para o Egito Na casa De Potifar E houve-se Uma situação Em que foi acusado De algo Que ele não Devia E lançado Em um calabouço A história Quando você estuda Diz Que ninguém Passava De um ano No calabouço Num lugar frio Gelado Na noite Úmido José Passou Dois anos E quatro meses Sem ver A luz Do sol Não tinha Pigmentos Mais Em sua pele José Estava todo Barbudo Mal cheiroso Mal trapilho E comia Resto De alimentos O estudo Diz isso Quando José Já não tinha Mais força Para se levantar Deus Tocou no coração De alguém Através de um sonho Ele revelou E pela segunda vez Disse Olha Quando você estiver lá Se lembre de mim Você sabe desse texto O faraó sonha E alguém lembra Olha Tem alguém lá na prisão Ah Esse é o Deus Que eu adoro Esse é o Deus Que eu sirvo Quando ele estava Esquecido Alguém Lembrou dele E ele teve O seu momento De glória Que para ele Foi de glória E Deus assim Restituiu Seus anos perdidos E quem vendeu Teve que ser servido Por ele Quem trocou Por moedas De prata Teve que pedir Alimento Mas a palavra De Deus Pela graça Nos prega Bondade Nos prega Perdão Glória a Deus Aleluia E José E José Teve a sua exaltação Porque essa mensagem Para esta noite Está dizendo assim Se permanecermos Na verdade Se a mentira Ou a facção Se as coisas Que nos oferece Como Um segundo plano Este caminho Aqui é mais fácil Se nós pegarmos Por este lugar É mais fácil Você vai evitar Algumas coisas Se eu e você Permanecermos Na verdade Em Cristo Na verdade Que é a palavra De Deus Deus tem muito mais Para nos dar Aqui nesta terra E nos céus Da sua glória Aleluia Talvez Hoje o que você passa Deve ser coisas Tão difíceis Que você não consegue Engolir Mas a palavra De Deus Está dizendo assim Se preciso for Se preciso for Deus nos quebra Nos quebra Nos mói Nos leva No confim Da terra Mas a sua palavra Se cumprirá Glória a Deus Aleluia Todo aquele Que se entrega Ao Senhor Abre o coração E vive pela verdade Não buscamos A exaltação Do homem Mas buscamos A exaltação Por Deus O reconhecimento Que veio através Da graça Quando pecamos Ele nos perdoa Quando não temos saído Ele estende as suas mãos Quando nos sentimos Sozinho Ele está lá Quando nos sentimos Desamparados Então como esta noite Está acontecendo A sua palavra Vem e nos abraça Quando nos sentimos Abandonados Esquecidos Cheios de problemas Que não temos solução Para nossa vida Então o Senhor Se manifesta Dizendo Ei Eu te amo Eu estou junto de vós Eu estou junto de vós As minhas mãos Estão em você As minhas mãos Estão estendidas Na sua família A minha graça Te basta Eu estou falando de vós Eu estou olhando Eu estou olhando Onde você vai O que você pensa O que você pratica As coisas que você tem suportado O que você tem vivido As suas dificuldades Acredite Acredite O Senhor está com as mãos Da sua E os teus olhos Estão apontados Para você Para mim Para nossa família O que importa É que estejamos Juntos do Senhor O que importa É que sejamos Fieis A sua palavra O que importa É que nós Nos continuemos Dentro da guia E da luz Da palavra E que não venhamos Nos vender Para o diabo E que não venhamos Negociar a nossa paz Porque o diabo Não tem o que oferecer A mim A você Que não venhamos Negociar a nossa fidelidade Que não venhamos Negociar a nossa intimidade Não, não Se está doendo Está no calabouço Continuamos sendo crente Se estamos dentro Da fornalha Que continuamos Sendo crente Porque continuando Sendo crente A promessa Estará segura E promessa De Deus É realidade Glória a Deus Aleluia A fidelidade Que nos traz paz A sinceridade Que nos traz fé E a esperança Que nos traz Resolvido Aquilo que eu e você Não conseguimos Porque o Deus Da aliança O Deus Dos impossíveis É capaz De fazer Infinitamente Mais Esta é a mensagem Para esta noite Deus seja louvado Amém E a mensagem E a mensagem